Não deviam mexer na ferida. Não deviam lembrar que eu já fui meu no mole. Só me resta botar o psico. Só me resta rezar e tomar mais um bom. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí